Mate, olha só o tamanho desse caminhão monstro. Isso é café pequeno. Já enfrentei caminhão muito maior que esse aí. É, o quê? É, já fui um caminhão monstro da melhor qualidade. Noite dos desafios. Inscrições abertas. Apresentamos o Tormento! Meu nome é Mate, de tomate, senhor. Quem quer sorvete? O sorveteiro! Eu vou te fazer derreter! Eita! Pra onde ele foi? Dá licença, bongote. Me dá um sangue aí, Guco, no capricho, por favor. Hein? Ah, tá claro. É o favorito da criançada. Um, dois, três, um vencedor! Mas que fria, que fria, que fria! Paga vinte flexões aí pra mim. Eu te pago três. Um, dois, três, um vencedor! O rastacarro pegou o Tormento com seus dreadlocks. Eu mandei benção, mané. Um, dois, três, um vencedor! Quem mandou o mané pra fora? Você mandou o mané pra fora! Oh, o doutor casca de ferida! A próxima parada é no hospital! Se preocupa não, te leva uma frota. E essa vai doer. E espera só até ele receber a conta. Um, dois, três! Beto Neira vai mandar cimento fresco! Toma um pouco aí pra você! Manda vir! Essa não virou concreto! Dá pra chamar a família e fazer um churrasco! Que beleza! Um, dois, três! Você é demone, não! Uhul! E agora? O momento que todos estavam esperando. O dentuço que é a maravilha do mundo! O mestre do desastre, o Tormento! E o campeão mundial, doutor Frankenwagon! Vai ser mais mole que pudim. E seu posto! Tá vivo! Tô morto. Uhul! E o que que você fez? Você tá muito quicidinho. A gente fazia duplo essa. Troca sua vez. O quê? Ah! 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 É, meninas. São de verdade. Querem dar um chutinho? Ah! Ah! Troca! 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 Ah! Ah! Te peguei! Ah! 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 Um, dois, três! Os vencedores! O Tormento e... Qual o seu nome, filho? Relâmpago McQueen! O Escândalo McQueen! Escândalo McQueen! Ah! Fala sério! Eu não acredito! O Tormento! Eu sou teu maior fã, cara! Me dá um autógrafo aí! Oh! Só se for agora! Gente! Nunca mais na vida eu vou lavar essa porta! Oh! Doido! Peraí! Não vai querer um autógrafo do Escândalo McQueen? Quero não! Sério mesmo? Já tô satisfeito! É rapidinho! Tá me deixando sem graça! Troca! Sua vez! Troca! 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 Sua vez! Troca! Troca!